Ih, que papo é esse, mano? Não, o cara curta, cara. Que papo é esse, cara? Senta na pioca, só gostosa do caralho. Pichão nem tem cabelo, gente. Dá um monte de skate park. Toma aí na pistinha. Primeira vez que eu colo aí, a moleque já é local. E, mano, a pista parece ser da hora. Vamos ver se a gente rende alguma coisa aqui. Agora eu sei por que você é tão bom nos blunts, hein? Porque você tem que empinar a bundinha pra dar assim, ó. Que ideia, hein? Poxa, é fácil. É fácil, é fácil, né? Tipo, só uma joga, não pode. Second try. First try, motherfucker! Tchau! 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 Vamos lá, vamos lá. O moleque vira de uma puta, mano. Acredite ou não, isso aí foi de primeira, velho. Você fala aí, foi de primeira, não foi? Caralho, mano, como assim, velho? Vai, seu filho de novo. Boa noite. Boa noite. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?